Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio Diga, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Levante a sua oferta pro alto e diga, Jesus, eis-me aqui Jesus Vai ficando de pé aí no seu lugar e dizendo, Jesus, eis-me aqui Eis-me aqui Oh querida, abra sua boca e adore a Deus Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de te adorar Com as nossas ofertas Porque como foi ministrado aqui, tudo o que nós temos vem de ti E da tua mão te damos de volta Não teríamos vida se não fosse o ar que tu sopraste em nós Não teríamos saúde pra trabalhar se o Senhor não nos desse Não estaríamos aqui nessa noite se o Senhor não tivesse decidido Que nós continuaríamos a jornada E queremos te entregar essa adoração Esse é um momento espiritual Esse é um privilégio A tua palavra diz que é melhor dar do que receber Porque só pode dar alguma coisa quem tem E o Senhor tem nos dado Pra que nós possamos reinvestir Pra que nós possamos abençoar vidas E pra nós é uma honra isso Abençoa cada mulher nessa noite Eu peço por aquelas que não puderam contribuir Eu te peço que numa próxima oportunidade Elas venham aqui contar O grande testemunho do milagre que o Senhor operou na vida delas Porque tu és um Deus maravilhoso Tu és o Jeovagire O Deus que provê Tudo aquilo que necessitamos pra viver Recebe nossa adoração em nome de Jesus Amém